Depois de retomar o controle sobre as reservas petrolíferas mais importantes na Líbia, grupos rebeldes dizem estar prontos para exportar petróleo em menos de uma semana e produzir entre 100 mil e 130 mil barris diários. O porto petroleiro de Haslanouf foi tomado novamente neste domingo pelos rebeldes. A refinaria está localizada a 370 quilômetros a oeste de Benghazi e a 210 quilômetros de Asdabia, cidade estratégica que está sob controle dos insurgentes. As refinarias de Marcel Brega e Benjawadi, ao leste da Líbia, estão sob controle dos rebeldes depois do combate neste sábado. O controle desses lugares aconteceu sob os ataques das forças imperialistas da OTAN.